O palhaço que se esconde dos cornos passou pela sua cidade. Você viu? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clonosfera. Mais um vídeo aqui pra gente falar sobre momentos ali que enchem nosso coração. As mortes mais gloriosas dos animes. Aquelas mortes que aconteceram e não puderam ser evitadas, mas que, de certa forma, deixaram um pouco de inspiração pra trás. Depois da vinheta. Você que está aqui na Clonosfera está pronto, pronto, querendo assistir um vídeo de abertura de série. Você está doido. Olha só. Temos aqui... Eu não vou nem falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar... Eu não sei pegar, não, velho. Não vou falar mais nada. Não vou falar... Só clica, Luizinho. Só clica, Luizinho. Só clica, Luizinho. Só clica, Luizinho. Vai, vai, vai. Boa luz. Ih, quase quebrou as luzes aqui em cima. Vai! É... Praticamente todos aqui serão spoilers. Então... Vai ter botão de spoiler praticamente sempre. E vamos começar com Attack on Titan, episódio 53. Se minha memória não me engana. Estamos falando aqui de um personagem que é muito importante pra todo mundo. Um personagem que tem bastante carisma. Um dos únicos personagens que tem um carisma acima do comum, na verdade. Estamos falando do Erwin. Erwin, temos ali o episódio em que ele decide se sacrificar, de certa forma. Tá lá, eles estão numa situação completamente difícil, em que tem um Titã de um lado, tem outro Titã do outro. E eles estão, como é, presos ali entre o Titã e a muralha. Não tem o que fazer. Todo mundo vai morrer ali. Já tá todo mundo perdido. Já acabou a esperança. Os recrutas, os soldados, só todo mundo. Todo mundo muito triste. Todo mundo desamparado, todo mundo sem chão. Sem, né, sem ter nenhuma luz no caminho. Porque eles sabem que a única coisa que pode acontecer com eles é chegar uma pedra gigante e bater na cabeça deles e esbagaçar. Então, o Erwin começa a brilhar com seu discurso carregadíssimo de peso e responsabilidade pra tentar trazer os ânimos de todo mundo de volta. Ele fala muito sobre eles que estão vivos agora, terem que honrar o nome das pessoas que se foram, terem que fazer a vida que foi perdida ganhar algum significado pra que eles consigam chegar mais perto do objetivo que eles tinham, por mais que agora esteja arruinado, por mais que agora todo mundo fosse morrer mesmo. Por que não morrer lutando? Por que não tentar, nos seus últimos segundos, fazer com que as pessoas que eles querem proteger consigam chegar mais perto dessa proteção? E é aí que o grito de dentro do coração vem mais forte. Mas o grito acaba na hora que bate uma pedra gigantesca dentro do cavalo dele, e ele cai no chão. Na verdade, ele não morreu ali exatamente, né? Ele morreu depois, com sangramento, todos os órgãos destruídos, toda aquela coisa. Então, tecnicamente, a morte dele não foi tão gloriosa, mas o pessoal que estava lá morreu, então eles não sabem que ele morreu depois só. Então vamos considerar que foi. Vamos dar uma honra aqui pro cara, pelo amor de Deus. Seguindo, vamos pra Hunter x Hunter, no arco incrível que... E talvez muita gente aqui, mesmo que não tenha assistido Hunter x Hunter, sabe do que eu estou falando. Temos o velhote, o grandioso velhote Néter, o cara brabíssimo que a gente começou. A gente sempre soube da existência dele, sempre soube que ele era muito forte, mas não sabia qual dimensão, e não sabia muitos detalhes sobre o personagem dele. E aqui nesse arco a gente ganhou, a gente viu o passado dele, etc. E aqui, nesse momento, ele também está encurralado. Ele é muito mais fraco que o Meruem, os golpes não funcionam mais tão bem quanto estavam funcionando no começo, e aí ele já está lá, todo acabado, sem braço, sem perna, esturricado no chão, sem energia, sem mais nada. E... A chama acende. A chama da humanidade. O Meruem fica tremendo, fica com muito medo só de olhar pra expressão do Nétero, que mesmo perdido, derrotado, prestes a morrer, tinha um sorriso completamente macabro no rosto, e reservava um segredo maior. Mas com essa explosão, com o uso dessa bomba, que seria uma alusão às bombas atômicas, etc., a gente tem principalmente a frase, o momento final ali do Nétero, que totalmente destruído, todo ferrado, não sei o quê. O potencial da humanidade é ilimitado. O potencial da humanidade não tem fim. E é muito interessante esse momento, ao mesmo tempo que ele é glorioso, a morte dele está se sacrificando ali pra proteger a humanidade. Ele é um momento perigoso, porque ele está protegendo a humanidade, e a humanidade está fazendo mal pro mundo, que o Meruem iria proteger o resto do mundo. Ao mesmo tempo que o potencial da humanidade é sem fim, ele é sem fim, entende o que eu estou falando? Pode ser pra coisas boas, pode ser pra coisas ruins. E aquele momento, aquela explosão era as duas coisas, dependendo de qual lado você enxergava. Então, ao mesmo tempo que a morte do Nétero é extremamente grandiosa, gloriosa, ela pode ser simplesmente avassaladora. Agora, uma que não deixa dúvida em ninguém da sua grandiosidade, do seu grande poder, está em One Piece. Temos ali episódio 485, também velho, velhote gigante, esse é um grande velhote, Barba Branca, nos seus últimos momentos. Barba Branca passou por mais bocados ali na guerra, o anime deu uma tranquilizada, porque no mangá ele tinha perdido metade da cabeça, sabe a parte que o pá, caindo, joga fogo, pá, queima aqui, e ele perdeu o bigodinho? No mangá tinha perdido uma lapa da cabeça, meu amigo, junta aqui com o nosso. Mas aí o bicho continua lutando, continua tentando a sua vingança, continua ali no ódio, porque o ex tinha sido assassinado, ao mesmo tempo que ele está tentando ajudar os filhos dele a fugirem dali, todo mundo a recuar, e os marinheiros continuam caindo na porrada, e Barba Negra continua caindo na porrada, e tudo acontece, tudo, um monte de coisa na guerra. Então, nos últimos momentos, quando você vê que ele está fraco, está prestes a morrer, ele vem ali com o discurso, um dos discursos mais impactantes até hoje, e que, nossa, falando sobre o One Piece, falando sobre o medo que o governo tinha das pessoas se levantarem, falando que eles tinham medo desse tal pirata que iria surgir, que poderia mudar o mundo. E mais importante do que isso... Depois desse discurso, meu amigo, fica só o corpão dele lá, parado, estático, as pessoas estão assistindo aquilo, e nem conseguem conceber exatamente o que aconteceu, ele morreu, parado ali daquele jeito. E aí a capa dele cai, e a gente consegue ver que não tem nenhuma cicatriz nas costas. Por mais que o cara tenha atravessado a espada nele pela frente, saiu pelas costas, então tecnicamente deveria ter um corte nas costas, mas a gente aceita, né, o... como que eu posso dizer? A saída poética. Cara, o Zabuza é um vilão que teve seus momentos ali, e teve seu momento muito emocionante ali pro final. Nem vou considerar que é um spoiler, porque pelo amor de Deus. Tivemos ali o arco inteiro da ponte Naruto, da ponte que passa, chama a ponte Naruto, e no finalzinho de tudo, o Haku está morto, porque se sacrificou pra salvar o Zabuza, e o Gato vem ali com toda a gangue dele pra mandar matar o Zabuza, mandar matar todo mundo, e aí Naruto age pela sua primeira vez, com o grande discurso no Jutsu. E ele provoca muitas emoções ali, é interessante porque eu acho que é o primeiro momento Naruto, que tem isso assim, de você instigar o pensamento ali, ele está sempre falando, 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 mostrando pra intensificar o sentimento em relação ao Haku, que era uma pessoa que gostava muito do Zabuza, que morreu lutando por ele, que faria tudo que fosse necessário pra que ele ficasse bem. E o Zabuza, que durante o arco inteiro menosprezava o Haku, fingia que não sei o que, não sei o que, começa a dar o braço a torcer, começa a mostrar que ele sabia disso tudo, que ele percebia, e que ele também gostava do Haku. E aí motivado pelas palavras do Naruto, motivado pela trilha sonora, que com certeza o Zabuza também estava ouvindo, ele saiu lá puto, pegou a shi, pegou a shurikinzinha na boca, e até o último momento, até o último suspiro, tentou acabar com as pessoas que faziam parte da destruição deles. Jojo. Quanto tempo faz que não tem Jojo aqui no canal? Tem alguma semana já. Tá vendo? Tá errado. Tá errado, tá errado. Então vai ter Jojo aqui agora. Jojo, temos ali a parte 1, né? Com momentos que são impressionantes. Tem o momento principal aqui, que eu sempre comento, que é o finalzinho do negócio, porque não é tão comum assim. Não é tão comum assim. O protagonista da história morrer, e ela acabar ali, quando poderia ter sido só o começo da história. Pensando bem agora, como poderia ser uma continuação ali do começo de Jojo? O Jonathan, lindo, maravilhoso, galanzaço, vivendo por aí pelo mundo, passando nas ilhas junto com a Irina, ensinando Ramon pra Irina, e vendo por aí aparecendo outros vampiros. Nossa, tô criando uma história legal de Jojo, eu queria muito ver isso. Mas não aconteceu. Por quê? Porque o Jill é vagabundo, porque o Jill bolou planos, porque o Jill é o Jill. e teve todas as artimanhas ali, mesmo depois de morto, pra conseguir viver. Bolou todo um planejamento ali, por baixo dos panos. Jojo ia entrar no navio, ia lá sumir com a esposa dele. E aí, Jill tava por baixo dos panos, contratou um monte de capanga lá, que botaram, né, um caixãozão pronto pra ele ficar. E aí, ele tava com o planejamento de matar o Jojo, pegar o corpo dele e ir embora. e foi exatamente o que ele conseguiu fazer. Mas, as coisas não saíram exatamente como planejado, porque o Jonathan e a Jonathan, lindo, maravilhoso, lutou até o último segundo. Até o último segundo ali, por mais que ele estivesse muito mais fraco que o Jill, porque o Jill é um vampiro que solta laser pelo olho. mas fez de tudo, fez o máximo pra conseguir proteger a pessoa que ele ama, e morreu abraçando a cabeça do Jill. É uma cena que faz cara, e por último vai ficar Gurem Lagann, porque eu acabei de assistir Gurem Lagann, então se preparem, porque vai ter bastante Gurem Lagann em vários vídeos aqui, porque eu acabei de assistir tudo, fresco na cabeça, e meu Deus do céu, é o melhor filme do mundo. Não tem o que fazer, é o melhor filme feito pelo homem. Vamos falar aqui do momento que não é o que vocês podem estar esperando, porque geralmente a gente sempre fala daquele momento específico do episódio 8, mas estão falando bem lá na frente, então se você não achou Gurem Lagann, tchau, tchau, baixe outros vídeos. Cara, estamos falando ali do episódio 25, que temos o Kitan. Kitan é um personagem que desde o comecinho tá ali acompanhando a história, que a gente tem alguns sentimentos misturados quanto a ele, porque ele tenta ser um cara meio B10, ele tenta substituir o Kamina, e a gente sabe que não é tão fácil, nem tão viável assim. Mas aí eles estão naquela situação extremamente complicada, que tem um núcleozão, tem um planeta, que na verdade não é um planeta, eles estão no meio do espaço, e o espaço está condensado em torno deles, que virou uma espécie de água, e mais próximo do núcleo daquele negócio, tá, né, uma máquina que eles precisam destruir, que tá gerando todo esse espaço aí, e o Kitan tá lá com o robôzão dele, muito brabo, muito brabo, com o robôzinho, porque as outras coisas lá são muito mais fortes do que toda aquela situação. E eles precisam ganhar tempo pra que eles consigam chegar lá, né, tentar o movimento mais arriscado de todos, que é destruir aquele negócio. E eles não estão conseguindo. Precisavam gerar umas brocas gigantescas, precisavam trocar uns compartimentos dos robôs, com não sei o quê, não sei o quê, o Kitan falou, não, deixa comigo, já que é muito mais trabalhoso tentar arrumar, não sei o quê, bota as brocas aqui no meu robôzão, que eu vou lá dar jeito. E todo mundo sabe, a gente sabe naquele momento, em que isso seria o sacrifício dele. Porque nos outros episódios, praticamente todas as outras pessoas que fazem parte ali do grupo principal foram sacrificando também em momentos impressionantes, em momentos necessários, porque senão não tinha como a missão continuar dando certo. E ali o Kitan vai, meu amigo, o Kitan vai, monta no robô, vai brabo lá, tentando dar jeito, tentando dar jeito, fracassa, parece que morre ali no meio, pá, a máquina dele esmagada, e você fala, pô, ele tentou, não é? Não doeu certo, não é tão simples assim. Mas não conseguiu sair de dentro com o robôzinho pequenininho, levando um pedaço velho de broca do Simon, que ele tinha levado, só por tentar dar uma confiança ali pro seu amuleto da sorte. E aí, meu amigo, que cena maravilhosa dele, mostrando o espírito de luta que ele tem, dele mostrando a força que ele tem pra lutar contra aquela situação, não mais botando a responsabilidade na brigada, não mais botando a responsabilidade no poder, na alma do Simon, de não sei o que, não, mas nele mesmo. E aí, nesse momento, ele consegue despertar um pouco da força espiral que tem dentro dele, que a gente nem imaginou que tinha, e é impressionante que aconteceu isso nos últimos momentos. E, meus amigos, ele vai muito bravo com uma brocona gigante enfiar no... momento lindo, 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 maravilhoso. Chorei, chorei. Eu revi, eu tentei uns dois dias aí, meu amigo. Ah, que anime. E deixe aí nos comentários outros, não deixa não. Porque se você vai deixar, eu vou ficar com... Esse que é o problema. Quando tem coisa que tem spoiler e eu peço pra deixar comentário, aí eu falo, não, bota a caixinha com o nome do anime. As pessoas fazem isso. Mas eu fico curioso. Aí tem um anime lá que eu não assisti, aí eu falo, hum, tô curioso, quem será que morre nisso aqui? Aí eu clico, aí eu vejo, eu me arrependo, eu falo, putz, que merda, eu não vou conseguir o anime, porque agora eu já sei que as pessoas morrem. Não deixa nos comentários o nome de anime. Mas comenta sobre esses aqui, o que vocês acham dos acontecimentos desse pessoal da lista e principalmente de Guren Lagann. O que você quer que seja falado aqui nesse canal sobre Guren Lagann? Bota aí, que a gente vai falar de tudo. E não esqueça no vídeo da Cronos Féria Cinema e tchauzinho.